Música Mas podem fazer uns vídeos agora a fazer porcaria Aí a puxar uns trafões de mão A fazer uns parnautos A gente vai fazer vídeos a fazer porcaria É isso o maior Música A malta que traz os carros Quem vê os vídeos pensa assim Aquele maluco anda a estragar o carro do pessoal Mas o pessoal quer é que eu ando assim Como é que és que eu ando devagar? É para dar gajo, 9 e meia É? É, 9 e meia Acho que eu dou... 9 e meia Vocês é que me andam 9 e meia, temos conversados São, não é? É, rotação nisso e bom Os pneus são novos? Agarra-me os pneus Agarra, bora Atenção é que é uma coisa impressionante Mas muito bom GAAAARRAAAA Ainda há nível de interiores O teu ainda é o EK Que tem o PEL Já tem um pontozinho mais O resto é Rádio Rádio AC Rádio, tu gostas? Tu gostas de som na caixa? Rádio Rádio Tu gostas de som na caixa? Rádio 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 Rádio